Primeiro a gente se conhece Depois começa a conversar Todo dia Pra ver no que dá Depois marcamos um encontro Cinema, um papo, um jantar Fantasia Um amor pra durar Engata um namoro despretensioso Passa a descobrir como é gostoso Dividir os dias com alguém De surpresa a gente já convida o povo Pra dizer que tá ficando noivo e vai casar ano que vem Depois de trocar a aliança A gente vai voar pra bem longe daqui E conhecer um outro canto Pra fazer amor no leste do Havaí Brindar a nossa confiança No hotel da França Ou então Pequim E mesmo se apertar a grana A gente ajeita a cama e fica por aqui Depois de trocar a aliança A gente vai voar pra bem longe daqui E conhecer um outro canto Pra fazer amor no leste do Havaí Brindar a nossa confiança No hotel da França Ou então Pequim E mesmo se apertar a grana A gente ajeita a cama e fica por aqui Primeiro a gente se conhece Depois começa a conversar Bem longe daqui Então Pequim CuirДа 하고 Sufuna A gente que precisa O Normal O Gente que precisa